Olá família, sejam bem-vindos! Hoje eu quero assistir com você a transformação do Goku Super Saiyajin 5. É isso mesmo que tu viu, a transformação do Goku Super Saiyajin 5. Essa foi uma transformação feita por fãs e eu quero ver com você como será que seria essa transformação. Vamos lá? Bora! Papapá, papapá, Dragon Ball, papapá. Versão Brasileira Master Dub. É agora que eu acabo de vez com a sua raça, maldito Goku. Não seja convencido. Está pronto. Meu, ficou tão... Quem é esse cara? O Goku do meu pai está aumentando de uma forma incrível. Esse poder é realmente incrível. Ele está superando. Olha! Olha! Papai, o que você está fazendo? Ficou muito bom, mano! O que diabos está acontecendo? Meu? Daora cara, daora! Mãe! Olha ele som velho! Cara E assim Goku conseguiu superar seus limites E alcançar uma nova e poderosa Transformação Eu gostei cara E seu espírito de luta está mais forte do que nunca Prepare-se Para ver uma batalha espantosa No próximo episódio Goku vs Zairo Não percam Não, eu gostei mano Convenhamos, ficou top Muito bom Eu quero dar os créditos aí A dois canais O primeiro é o Rage Que fez toda essa animação O cara é muito bom pessoal O traço do desenho dele parece A toei, o cara é muito bom E eu quero também dar créditos Ao Cafofo do Kami Que fez essa dublagem brasileira Com uma qualidade Excelente Será que o próximo Dragon Ball Super O Goku vai transformar Super Saiyajin 5 Eu achei legal a ideia Eu achei legal É tipo um migate Uma coisa interessante Eu gostei E você gostou? Deixa a sua opinião aqui nos comentários Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou Deixa seu like E eu espero você no próximo vídeo Que Deus abençoe teu dia E até a próxima Tchau É bom que você curta o vídeo Dê muitos likes Senão eu vou destruir o seu mundo Inscreva-se no canal Tchau Tchau Tchau